Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Só ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remove a minha fé Remove a minha fé Só ouço a tua pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha vida Muda minha vida Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor de tudo em mim Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Me chama pelo nome Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Fala para o teu irmão que está do seu lado Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo Faça a diferença, querido Aleluia